É, dona Disney, é só deixar a Pixar trabalhar que ela sabe o que faz. Red é uma das animações mais originais e potentes desde Os Incríveis. Disney, deixa a Pixar trabalhar. Deixa. Cara a sua boca! Fala aí, pessoal de Filodoxia. Tudo tranquilo? Tudo beleza? Eu sou Thiago de Barney, você está no Filodoxia para críticas, sem spoiler, de Red. Cresceu uma fera. Simbora! Eu gosto desse novo me. Mamas, garotas. Stop! É, eu vou ser eu. Antes de começar, eu quero já deixar uma coisa aqui bem clara. Red é um filme que me fez pensar muito, inclusive sobre mim. E lá no final do vídeo eu vou falar um pouco sobre esse meu panda interior e uma questão minha, psicológica, uma questão de saúde que tenho e que eu acho que Red vai me ajudar a finalmente abrir isso para o público. Mas a gente fala disso depois. E aqui você já sabe, eu já vou pedindo logo, antes que o nosso panda vermelho se abata sobre nós, deixa seu like maroto, se inscreva no canal, caso ainda não tenha se inscrito. E se você estiver assistindo essa prévia lá, barra aqui pelo Instagram, não esquece de passar no canal que ajuda muito, beleza? Então agora sim, bora começar. Lembrando que essa crítica não contém spoiler. Dominique, que maravilha, hein, dona Dominique? Que coisa boa. A gente, eu fiquei conhecendo ela pelo Bao, o Curta Bao, que precedeu uma das animações da Disney Pixar, não me recordo agora qual. Editor, se você souber, coloca aí. Eu vi Bao e achei muito psicológico, né? Muito interessante essa ideia da mãe que tenta comer o filho, tal qual Cronos na mitologia grega, né? Mas só que aqui no sentido de manter ele vivo, manter ele junto de casa. Uma ideia, uma síndrome, né? Do ninho vazio. E aqui em Red, todos esses temas voltam, acrescentando o tema da puberdade, da menstruação, da libido feminina e tantos outros. Sobretudo também a ideia de maternidade, de honra, de legado, de identidade de si. E assim, já digo logo de antemão, é um filme que consegue executar muito bem tudo aquilo que se propõe. Bom, continuando aqui em nossa análise, é a covardia falar da qualidade técnica, né? Dos filmes da Disney Pixar. E falando em Disney Pixar, teve aí uma polêmica recente, né? Do CEO da Disney, tentando dar uma vetada em temas LGBTQIA+, nas animações da Pixar barra Disney. Como, por exemplo, foi o caso de Luca, entre tantos outros aí. E no caso aqui, Red, ele trata, né? Por exemplo, do tesão feminino, né? Aos 12, 13 anos, isso é um tema que pode me lindrar alguns acionistas, sei lá. Mas aí houve uma carta aberta, né? Divulgada contra o CEO. E aí ele voltou atrás no que haveria, vai haver agora, né? No Buzz Lightyear, né? Uma referência. Uma referência não. Um beijo LGBTQIA+, dentro da animação. É interessante ver os criadores, né? Os criativos se contrapondo a essa visão covarde, né? Essa visão covarde, sobretudo ali na Flórida. O lobby que é feito na Flórida. A relação da Disney com os senadores, com os congressistas no estado da Flórida. Acho interessante ter essa resposta dos criativos, dos criadores, em incluir mesmo, de fato, a questão LGBTQIA+, e tantas outras em suas animações. E Red aqui não trata disso, mas trata de um tema eventualmente tabu, que é a sexualidade feminina. E trata muito bem. E dentro desse contexto aí da Disney Pixar, a qualidade técnica é uma covardia, né? O Red, o próprio panda vermelho, é maravilhoso. As microtexturas, o pelo, como o vento bate, os cabelos dos personagens estão ótimos, a iluminação, direção de arte, figurino. É maravilhoso ver, assim, como tem uma identidade visual própria, que remonta ao curta, né? Da diretora, o Bal, arredondando as formas, né? Aquela mãozinha gordinha, com os dedinhos pequenininhos, assim, e um tom mais cartunesco, né? Diferente de outras animações, como, por exemplo, Soul, ou Divertidamente. Mas que, de alguma maneira, aqui, o Red, ele trata também ideias do existencialismo, da socialização, da descoberta de si. E tem um traço todo seu, muito pessoal, e uma linguagem dinâmica muito potente. É um filme, talvez, assim, mais dessa geração 2010 pra cá, sabe? O uso de chicote em alguns objetos pra dar dinamismo, uma câmera rápida, uma câmera fluida, potente, que muda logo, rapidamente, como um déficit de atenção, de alguma maneira, né? Muda de objeto, muda de ação, muda de verticalidade, horizontalidade. E tem um mundo, assim, meio que me lembrou muito o Irmão do Jorel, né? Tem um mundo de fantasia da personagem principal aqui, que coloca a gente dentro da cabeça dela de uma maneira muito orgânica, muito potente, ágil e engajada. O filme parece, eventualmente, muito acelerado e muito rápido, e é pra ser assim, mas nem por isso ele atropela a sua própria narrativa. Eu sei, eu falei que não ia ter spoiler, mas nem por isso não vamos ter o... Bom, e pra começar esse momento filosófico, eu queria chamar Sigmund Freud. Sim, Sigmund Freud. E pra tratar um pouco dessa ideia de libido, né? Dessa energia sexual que tá tão presente aqui na menina e na sua puberdade, né? Na sua menstruação. Não por acaso, obviamente, o panda é vermelho, fazendo uma alusão à menstruação feminina e toda essa confusão hormonal de pelos, de suor e de odores que chega meio que assustadoramente do nada e você se sente um bicho horroroso, fedido e tal. É, pegando a perspectiva de Freud, é muito interessante ver a ideia que tem presente no filme, que é a ideia de recalque, né? Como lidar com essa fera? Como lidar com essa libido, com esse instinto? Você vai recalcar isso? Você vai colocar em uma instância da sua pique-sique que, eventualmente, você vai ter mais adiante um retorno do reprimido, desse desejo, dessa pulsão? Ou você vai sublimar isso? E aqui parece ser mais ou menos o caminho que a Emily, sem dar spoiler, vai seguir, né? Ela vai encontrar um meio termo, um caminho de abraçar o seu panda, de ressignificar essa dinâmica com sua pulsão, com o seu desejo, com a sua libido, encontrando e criando uma nova forma de ser, estar e viver no mundo. E eu chamo aqui o segundo pensador que seria Lacan, Jacques Lacan. Jacques Lacan pega essa ideia que junta aqui com a perspectiva de Freud, que é interessante pensar que, assim, não existe a ideia de eu sem o outro, né? Então, assim, a mãe da Emily, as tias, as avós e todo esse núcleo matriarcal feminino, né? Dessa deusa, dessa força, desse panda vermelho, tem uma dimensão do castrado, tem uma dimensão da castração, do autocontrole de uma sociedade patriarcal, mas que, ao mesmo tempo, né? A identidade da Emily é constituída, assim como de sua mãe, através do confronto com as outras mulheres de sua geração. Então, só faz sentido um eu quando há um confronto com o outro, e essa ideia aqui de construção de si a partir do outro, ela é muito interessante, até no sentido de migração, xenofobia, tradição, religião, essa jovem sino-canadeza encontrando o seu lugar no mundo, né? E aí, pra fechar, eu gostaria de trazer Aristóteles, sim, Aristóteles, com a sua metafísica, especificamente nos conceitos aí de essência e acidente, né? O Longa aqui, ele trabalha muito essa ideia de uma ancestralidade, de uma potência, uma essência individual muito forte dessas mulheres, e aqui a Emily descobrir o seu panda, de alguma maneira, é abraçar ou entender a sua própria essência, a sua própria natureza. E aí mudam-se os acidentes, como, por exemplo, o cabelo, né? O cabelo pode ou não ser. Acidente é tudo aquilo que pode ou não ser, e não muda a essência do objeto. Então, ela pode ou não ter o cabelo ruivo, mas ela não deixa de ser, a Emily, ela pode ter ou não seios, estar ou não menstruada, ser mais magra ou mais alta, e ela não deixa de ser a Emily. Abraçar a sua essência, entender a si mesmo em uma dinâmica de espelho, bem na dinâmica socrática, né? Do conhece-te a ti mesmo, algo que tem também presente no filme, esse confronto consigo, esse confronto com o outro na construção de si, olha, faz o filme, ó, ser uma cerejinha psicológica, filosófica, que eu gostei muito. Bora lá voltar pra crítica. Red é um filme sensacional, assim, é um filme que me fez refletir, como eu falei no início, né, na minha interrupção, é um filme que me fez pensar sobre mim, sabe? Me fez pensar sobre mim, sobre esse meu panda interior, e ele faz um convite muito interessante no fim, né? E você, o que está fazendo com essa sua força, com essa sua pulsão, com esse seu desejo, com essa sua verdade? Você está escondendo quem você é, ou você está vivendo quem você é? Quem você é? É muito potente essa mensagem, sobretudo pro jovem, jovem e adulto, numa linguagem colorida, dinâmica, potente e engajante, que não fica acelerada, apesar de ter um ritmo acelerado, como eu disse anteriormente, ela não joga fora os personagens, apesar de não aprofundar um pouco nas colegas, em algum ou outro tema, acho que a mensagem principal aqui é muito bem atingida, e traz um filme com uma mensagem bastante potente e interessante, em um momento de tanta massificação, a ideia de você descobrir a si mesmo, aquilo que te faz única, aquilo que te faz único, e que muitas das vezes a gente é convidado a abafar, a gente é convidado a esquecer, a gente é convidado, constrangido por uma coerção social, a negar, a fingir que não somos. A gente gosta de desenho, a gente gosta de fazer um anime, algum talento, algum transtorno, alguma doença, alguma condição de saúde, que a gente finge que não tem ou esconde essa questão, e vive uma vida castrada, vive uma vida não plena, ou como diria Heidegger, vive uma vida não autêntica, e assim, o Redmi fez pensar bastante, como eu disse no início, devo fazer um vídeo no canal sobre isso, mas eu tenho uma condição de saúde, uma condição de vida, que eu fui dito até hoje, até os meus 39 anos, para não falar sobre ela, para esconder essa condição de saúde e tudo mais, mas decidi, por conta também desse filme, não fazer mais isso. Vou fazer um vídeo no canal à parte, uma espécie de vlog falando sobre, e decidi de alguma forma abraçar meu panda, e senhora diretora, Domi Chen, muito obrigado por me dar esse clique, por me dar esse start aí, e poder me libertar um pouco, né? Bom, então por isso tudo e muito mais, a minha nota para a Red Crescer é uma Fera não é outra, senão 10. É um filme excepcional, com uma provocação tocante, com uma ideia de vivência, inclusão, identidade, e com um tema muito forte, que eu nunca apreciei ver em filme da Disney e Pixar, como por exemplo, o tesão e a libido feminina na pré-adolescência, que olha, não tem outra nota, que não seja 10. É isso pessoal, um grande beijo, um grande abraço, e a gente se vê no próximo vídeo, falando sobre essa questão que eu acabei de anunciar aqui. Um grande beijo, e até a próxima pessoal. Tchau, tchau, valeu! E você, o que está fazendo com o seu panda interior?